Olá, queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Desta vez, vamos testar uma lã aqui juntas e essa lã da Volley Hugs Merino Stretch. É uma lã de merino com um pouco de elasticidade. Então, achei bem interessante para mostrar para vocês. Olha, ela tem esse stretch aqui, então ela tem essa elasticidade, mas ao mesmo tempo é merino. E eu andei dando uma mexidinha aqui nela para a gente ver, são três fiozinhos, olha. E na verdade, é um mix aqui, a gente consegue ver a parte que concede esse stretch, ó. Essa partezinha aqui que é elástica, tá vendo? E aí, eu acho que a lã é enrolada aqui de uma forma que fique com espaço para conseguir fazer esse stretch, né? Essa elasticidade dessa lã, sem se tornar uma coisa sintética, ruim ao toque, né? Eu achei bem interessante e achei a cor também muito bonita. Então, é uma lã importada da Verônica Hug, né? É uma lã especial, ela é 47% lã, 47% poliacrílica e 6% poliéster. Tem 50 gramas e 110 metros. Deixa eu ver o que mais aqui de informação. Não tem o número da cor, eu acho. É, mas é uma cor, um roxinho bem bonitinho. Aqui para agulhas 3,5, 4,5. E aqui as informações de como lavar. Ah, a cor aqui tá em cima, ó. A cor é a 147. Então, eu vou soltar aqui o meio desse novelinho fofo. Ah, tá. E a agulha que eu vou trabalhar essa aqui, gente, é 4,5, conforme indicado mesmo. Né? Pra gente testar mesmo o lance e como que fica no que foi indicado. Vou trabalhar um pouquinho, então, de correntinhas aqui pra gente ver. Ó, bem interessante. É, bem interessante o elasticidade que ela tem aqui, ó. A gente pode puxar ou deixar mais soltinho. Olha como fica. Eu vou tentar não puxar muito, né? Pra trabalhar os pontos aqui mais certinhos possíveis. Ó, a correntinha tá ficando bem certinha. 4,5 funciona super bem mesmo, não fica pegando. A gente trabalha com facilidade aqui, ó, fluidez. E fica bem fechadinho o ponto. Realmente é a agulha certa. Não tô encontrando nenhuma dificuldade. Se você quiser trabalhar os pontinhos mais fechadinhos assim. Aqui eu vou trabalhar o meio ponto pra gente ver como fica. Vou voltar aqui essa... Essa carreira aqui em meio ponto pra gente ver como fica o meio ponto nessa lã. Fica bem ajustadinho também. E bem delicado, porque é uma lã fininha, uma lã pequenininha, com essa agulha mais delicada mesmo. Eu tenho a sensação, assim, que você vai bem no automático, assim. Vai bem... Bem fluido, assim, bem tranquilo. Mas, ó... Ela fica bem fechadinha mesmo. A elasticidade a gente percebe aqui. De repente, essa elasticidade é uma coisa legal pra fazer uma meia, uma touca, né? Ou uma faixinha de cabelo. Coisas, assim, que a gente precisa ter uma elasticidade, às vezes, numa lã. Quando fica mais confortável. Eu vou fazer, então, essa carreira até o final pra gente comparar. Ó, gente. Então, eu terminei a carreira no meio ponto pra gente poder visualizar como funciona essa lã. Olha a elasticidade dela. É muito grande. Então, eu acho que se você for trabalhar com ela, você tem que até fazer um cálculo certo. Pra que não fique muito largo, né? Pra que essa elasticidade seja aproveitada. Às vezes, você vai fazer uma touquinha, alguma coisa com um cálculo muito largo. Não vai ficar legal, porque não vai ter esse ajuste. Eu vou fazer agora uma outra carreira aqui, em outro ponto. Pra gente ver como funciona. Bom, aqui eu ainda tô fazendo meio ponto pra gente ver como que ficaria se fosse uma faixinha de cabelo. Se tem uma faixa de cabelo, provavelmente, trabalharia no meio ponto. Ó, agora a gente percebe que fica bem fechadinho mesmo. Talvez ponto pra uma meia fosse um pouco grosso. Tchau. Tchau. Então, aqui eu tenho a primeira carreira. feita no meio ponto, como eu disse pra vocês. Eu trabalhei a segunda, a gente viu, ficou super elástico, super legal. E agora, eu vou fazer uns pontos um pouco diferente aqui, pra gente conseguir acompanhar como que muda essa lã. Como eu disse, o meio ponto pra meia, eu achei que ficou um pouco grosso, trabalhado nessa agulha 4,5. De repente, pra uma faixinha de cabelo, ficaria legal, como eu havia dito. E agora, eu vou fazer aqui, então, o ponto alto, pra gente poder ver como fica. E agora, eu vou fazer aqui, então, o ponto alto, pra gente poder ver como fica. Aqui tá o ponto alto, e a gente vê que ele também fica bem pequenininho, né? Bem delicado, bem compacto, um tamanho muito bonitinho, e fica com uma elasticidade legal também. Isso quer dizer que os pontos ficam visivelmente fechados, mas eles têm uma elasticidade. Isso é muito bom pro conforto de quando você vai usar uma peça, né? Não ficar algo preso, assim. Eu gosto muito. Então, agora eu já tenho aqui alguns pontos altos. Na verdade, trabalhei os meios pontos aqui, na verdade, automaticamente. Então, agora deixa eu fazer de novo. Então, aqui eu tenho a minha segunda carreira. completa. Eu fiz duas aqui de ponto alto, pra gente ver como fica. Olha a elasticidade, o que vocês acham. Eu gostei bastante. Aqui é o verso, ó. É uma lã que tem uma cor muito viva. Eu gostei muito, tem um brilho especial. Essa elasticidade eu achei muito interessante, é a minha primeira vez que estou trabalhando com uma lã assim, que é extremamente flexível. Então, eu não sei se eu estou trabalhando os pontos corretamente, se as minhas ideias estão certas. Então, digam pra mim nos comentários o que vocês acharam, se vocês já trabalharam com lã desse tipo, e o que vocês acharam dessa aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, então se inscrevam pra gente nos ver novamente aqui no canal. Até lá!